Os corpos das seis vítimas de Uberlândia do acidente aéreo em Barcelos, no Amazonas, devem chegar amanhã, aqui na cidade. Vamos saber as últimas informações ao vivo com Pedro Corsini. Pedro, boa noite pra você, conta pra gente. O Corpo de Bombeiros está dando um importante apoio nesse processo, né? Está sim, Marina. Boa noite pra você, pra todos que acompanham. Mas uma notícia que acaba de chegar do próprio governo de Minas é que a própria Força Aérea Brasileira vai trazer os corpos do interior do Amazonas para Uberlândia. Antes, o governo do estado ia empenhar duas aeronaves do Corpo de Bombeiros, os Arcanjos 9 e 11, para buscar as vítimas em Goiânia e depois trazer aqui para o aeroporto de Uberlândia. Mas a FAB acaba de confirmar que o translado dos corpos será feito pela Força Aérea Brasileira. E o governo de Minas aguarda, inclusive, mais informações para saber se vai ser necessário prestar este atendimento de apoio ao translado dos corpos vítimas deste acidente aéreo no interior do Amazonas. Para a gente relembrar esses seis corpos, os mineiros, né? São daqui de Uberlândia, juntamente com outros oito passageiros e dois tripulantes se acidentaram, então, neste translado de táxi aéreo de Manaus para Barcelos, para uma pesca esportiva em Barcelos, no Rio Negro. Essa época do ano é muito comum esse tipo de atividade, mas foram vítimas, então, deste trágico acidente que é investigado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que está já atuando para, de fato, compreender o que causou esse acidente e promover medidas para evitar novos acidentes aéreos. A Polícia Civil também está investigando o caso e, segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião Embraer EMB-110 Bandeirante tinha autorização da ANAC para fazer táxi aéreo e também estava com a situação de aeronavegabilidade considerada normal. O modelo da aeronave tem capacidade para 18 pessoas, transportava 14, 12 vítimas e dois tripulantes e, em nota, a ANAC lamenta o acidente. Nós também lamentamos esta tragédia e desejamos os sinceros sentimentos, Marina, às famílias das 14 vítimas deste grave acidente aéreo no interior do Amazonas no final de semana. É com você. Exatamente, Pedro. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.